Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Laura Entrevista Especial Eleições 2020 e esta noite estamos conhecendo as propostas do candidato à Prefeitura de Cuiabá, Roberto França. Vamos falar de economia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Município Contínua do IBGE, o país segue com uma taxa altíssima de desempregados de 14%. Quais são seus planos para vencer essa crise generalizada e promover a geração de emprego e renda em nossa cidade? Laura, nós vamos voltar a um projeto que nós tínhamos na Prefeitura. E você vê que lá atrás nós já preocupávamos há 20 anos com a questão do desemprego. E a questão do desemprego acentuou muito mais com a Covid-19. Quantos pais de famílias não estão desempregados? Quantas mães de famílias não estão desempregadas? Realmente, nós temos que ter preocupação com esse aspecto, porque é dever do Poder Público buscar mecanismos. E um deles é o projeto, Programa de Geração de Emprego e Renda, que a Prefeitura tinha adotado na minha administração, e que nós vamos voltar com esse projeto. Vamos criar alternativas também para o pequeno e micro empresário que queira fazer um empréstimo. Nós vamos ter um MT-Fomento na Prefeitura, praticamente igual a esse que tem o governo do Estado de Mato Grosso, para financiamento de empresas, de pessoas que queiram trabalhar formando o seu negócio, criando o seu negócio. Nós vamos dar a oportunidade para essas pessoas, além de criar para os jovens o seu primeiro emprego. São algumas das alternativas que, a princípio, a Prefeitura Municipal tem possibilidades e vai proporcionar àqueles que estão desempregados. Agora, Roberto, como ter um plano de desenvolvimento econômico de longo prazo que não seja dependente do ciclo de quatro anos? Como é que é, Laura? Não escutei direito? Como ter um plano de desenvolvimento econômico de longo prazo que não seja dependente do ciclo de quatro anos? Não, eu acho que todo homem público, todo gestor público, tem que ter a visão de futuro. E nós vamos trabalhar nesse sentido, justamente criando alternativas para nós visarmos a Cuiabá daqui 20, 30 anos. Nós não podemos apenas viver o presente. Nós temos que raciocinar no futuro e criar alternativas para que aqueles que aqui aportarem, brasileiros de outros estados, como também os próprios cuiavanos que nasceram, essa juventude que está aí chegando, possam ter dias melhores. É obrigação do poder público, obrigação do gestor, realmente trabalhar nesse sentido, de buscarmos realmente ter alternativas para que possamos proporcionar dias melhores e melhor qualidade de vida. Por exemplo, hoje em Cuiabá, ninguém respira o ar puro que respirávamos antigamente. E, automaticamente, nós teríamos que buscar alternativas. E uma delas, qual é? Eu vou plantar 100 mil árvores para devolvermos a Cuiabá a temperatura amena e gostosa que sempre tivemos, o que levou os novos de Cuiabá a cidade verde. Porque do jeito que dá, daqui 20 anos vai ficar insuportável morar e viver em Cuiabá, se nós não buscarmos essa alternativa. Eu acho que, com a construção de prédios e edifícios, Cuiabá deixou de ser cidade verde para ser uma cidade cinzenta. E nós temos que voltar a devolver o verde a Cuiabá. Temos que também salvar o Rio Cuiabá e o Rio Cusco, o nosso maior patrimônio, enquanto é tempo, com ações realmente ambientais que visam, principalmente, no que diz respeito ao esgoto, cobrarmos a empresa que tem hoje a responsabilidade nisso, a Águas Cuiabá, a cumprir o contrato que fizeram com a prefeitura, coisa que, lamentavelmente, não tem que ser cumprida. E universalizar a questão da água em Cuiabá, e até agora nada. E estão cobrando esgoto 90% sobre o valor do preço da água, inclusive para bairros que não têm a rede de esgoto. É cobrar por um benefício que o povo não desfruta. É uma cobrança indivídua. Então, tudo isso, nós temos que preparar a Cuiabá do futuro, mas é uma Cuiabá sólida, uma Cuiabá com progresso, com desenvolvimento, com ar para o povo poder respirar, e não o que nós convivemos aí, a questão de 15 dias atrás, com 45 graus e 9 de umidade relativa do ar, praticamente com o clima de deserto. Não é isso que nós queremos para a nossa cidade, é para os brasileiros, para os cuiabandos que aqui moram, que aqui vivem. Nós queremos uma cidade mais agradável, uma cidade que tem a fama de ser, e realmente é, uma capital mais humana, um povo extraordinário que sabe receber os brasileiros que para cá sempre vêm, e que tem como marca a maior qualidade de Cuiabá. É o seu povo. É o carinho, a hospitalidade, que sempre sabe receber bem, e esse povo maravilhoso que tem o calor humano extraordinário. Calor humano, sim, vamos manter. Mas o calor da temperatura, nós temos que melhorar o ar que nós respiramos em nossa capital, porque senão, daqui a 20 anos, vai ser difícil viver em nossa cidade. Roberto, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Laura, e mais uma vez parabéns aí pelo trabalho jornalístico que você com eficiência e com muita competência vem realizando. Laura Entrevista Especial Eleições 2020 fica por aqui. Obrigada pela companhia, e não se esqueça, amanhã nós temos mais um encontro marcado, às 22 horas. Uma boa noite para você, e continue acompanhando a programação da TBO, a TV que você se vê. Até mais!